Na segunda-feira, durante discurso da Pontifícia Academia de Ciências, o Papa Francisco afirmou que a teoria da evolução e o Big Ben são reais e criticou ainda a interpretação das pessoas que leem o Gênesis, o livro da Bíblia, achando que Deus tem agido como um mago com uma varinha mágica capaz de criar todas as coisas. O Papa acrescentou dizendo que a evolução da natureza não é incompatível com a noção de criação, pois exige a criação de seres que evoluem. Porém, seu depoimento causou revolta em alguns cristãos em redes sociais. Opondo às críticas, o astrônomo norte-americano John Cromwell Matter, vencedor do Prêmio Nobel de Física em 2006, elogiou a posição do Papa Francisco. Para ele, o líder católico assegurou que o criacionismo e a teoria do Big Ben podem coexistir sem colocar em xeque o papel de Deus na criação. O cientista disse que está satisfeito em ver que o Papa Francisco endossa o trabalho de séculos de cientistas que buscam entender o processo do mundo material. Tchau!